Perdoa por eu ter te escolhido Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te lembro, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar A me querer na sua vida Desenganos, se acontecem Desenganos não, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperá-lo ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Aquilo que tem que ser, será Não posso te obrigar a me querer na sua vida Eu te solto, eu não te prendo Eu te lembro, faz o que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar A me querer na sua vida Desenganos, se acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Eu não posso, 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 eu posso, eu não posso, eu não posso, eu posso, eu não posso Obrigado.